Ela é uma boa representante da nova safra de picapes médias e compartilha o projeto com modelos bem interessantes que a gente vai ver aí ao longo de 2018 e até 2019, como a Renault Alaskan e a Mercedes-Benz Classe X. Hoje a gente vai falar um pouquinho aqui da Nissan Frontier em sua versão de entrada, até o momento, no mercado brasileiro, que é uma boa opção para quem procura custo-benefício. Então vamos começar o vídeo de hoje. E aí Bom amigos, como eu falei aqui na abertura do vídeo, a gente está aqui com a Frontier na versão SE. Vou mostrar aqui para vocês o detalhe. Essa configuração da Frontier custa aí na faixa de R$ 150 mil. É uma proposta bem interessante, considerando que a gente está falando de uma das picapes médias mais modernas do mercado. Por essa faixa de preço, é uma proposta bem interessante, considerando que a gente tem aqui o motor 2.3, biturbo, diesel, câmbio automático de sete marchas e o sistema de tração 4x4. Bem como o item muito desejado por esses consumidores aqui dessa categoria. Bom, aqui na parte traseira, sem muitos detalhes, a gente tem uma lanterna aqui bem robusta, como vocês podem conferir. A gente tem aqui até um detalhe visual aqui de estilo na tampa. A gente tem aqui essa pequena, como posso dizer para vocês, essa pequena depressão aqui na tampa, na parte central. Fazendo uma alusão aí ao estilo de design da Nissan, nos modelos mais recentes aí, esse formato em V, né? Que a gente percebe aí na grade dianteira. Bom, partindo aqui para cá, samba. Muita gente, obviamente, escolhe uma picape pela capacidade de carga, né? Que pode encontrar aqui no compartimento. No caso da Frontier, cabine dupla, a gente pode levar um pouquinho mais de uma tonelada de carga e também mais de mil litros aqui no compartimento, né? Compartimento muito bom dentro aí da média do segmento. A gente tem até recursos interessantes, como uma tomada aqui na lateral da caçamba. Um recurso bem interessante aí para quem quer instalar algum acessório, por exemplo, uma geladeira portátil, alguma coisa. Então, é algo bem prático. Bom, partindo aqui para a parte lateral da Frontier, A gente tem um estilo aqui bem convencional em relação aos picapes, sem muitos detalhes aí mais arrojados. Mostrar aqui para vocês o detalhe da roda de liga leve, aro 16, aqui da versão SE. A gente tem também aqui umas sanetas cromadas aqui na lateral, né? A nova geração da Frontier adota um estilo aí bem tradicional, das picapes médias, sem fugir muito aí do que a gente encontra aqui na categoria. Mostrar aqui para vocês para finalizar a parte dianteira. Uma boa presença de cromados aqui na grade dianteira, na parte superior aqui do farol. A gente tem aqui também um farol de neblina, uma moldura cromada. Interessante dentro aí do que é esperado. É uma picape bonita, um porte avantajado, né? Como é esperado, um carro desse tipo. O design, de forma geral, ela agrada. Bom pessoal, mostrando agora aqui a parte interna da Frontier, a versão SE. Olha, basicamente, a gente tem um interior interessante até. Você tem uma boa qualidade de montagem aqui da cabine, você não nota ruídos, o que é muito desejável em um carro dessa categoria. Só que tem a tal questão, né pessoal? A gente está aqui em uma versão praticamente de entrada, aqui de uma picape média, cabine dupla, que naturalmente tem um custo aí de fabricação, um custo estrutural mais elevado. Então aqui na versão SE, para você chegar nesse preço de 150 mil reais, você precisa abrir mão de algumas coisas, como por exemplo, a central multimídia. Você vê aqui no detalhe o rádio presente aqui nessa versão, né? É um rádio com bluetooth, com entradas auxiliares. Você tem volante multifuncional também, para o controle do piloto automático, também do sistema de som, computador de bordo, telefonia. Mas você tem um rádio aqui praticamente convencional. A gente também tem o ar-condicionado manual, mostrando aqui um detalhe para vocês. E o controle aqui do sistema de tração, né? Feito aí por meio acionamento elétrico. A gente tem os modos 4x2, né? Tração traseira, 4x4 ou 4x4 reduzida. Também temos a possibilidade aqui do bloqueio do diferencial traseiro. Vocês notam aqui nessa tecla logo à direita do seletor rotativo aqui da tração. E também do sistema aqui de auxílio aí para frenagem em declives. Mostrando aqui para vocês o câmbio automático de 7 marchas. A gente tem uma cabine bem interessante, muito larga. Vocês podem notar aqui pelo tamanho do descansa-braço, que é bem generoso aqui. Você tem porta-copos. Duas interessantes bolsas aqui nas laterais do console central. Você pode acomodar o seu smartphone aí, é bem interessante. Um porta-objetos aqui, logo à frente do câmbio. A gente tem um cluster aqui, um cluster bem convencional. Analógico, né? Como era esperado. Outro ponto importante também destacar, além aí da questão da ausência da central multimídia, é que a gente também não tem revestimento de couro. A gente tem revestimento de tecido aqui na Frontier SE. É um tecido com um bom aspecto até, inclusive visual e tátil. Lembra aqui como se fosse uma camurça aqui. É um revestimento bem interessante. Está presente aqui também no descansa-braço. No geral, é uma cabine bem montada. Você tem que abrir mão aí de alguns equipamentos para uma questão de preço. Mas você ainda tem direito a alguns refinamentos. Aqui na Frontier SE, você tem a chave presencial, o botão de partida. Vou mostrar aqui para vocês um detalhe. Então é um conjunto até que interessante, considerando o preço. Mostrando agora o espaço traseiro aqui da Frontier SE. A gente tem um bom espaço aqui para as pernas, né? Para o joelho dos passageiros em relação ao encosto do banco, seja do motorista ou do passageiro. Você tem até mesmo um porta-copos aqui na parte central. Você pode levantar essa estrutura, né? Para acomodar o pé aí com maior conforto. De qualquer maneira, você tem uma questão aqui na parte traseira da Frontier que você fica com as pernas um pouco flexionadas, passageiros mais altos, né? Isso incomoda um pouquinho em deslocamentos mais longos. Mas de qualquer maneira, o espaço é bom. O banco traseiro aqui também não é muito vertical. Então ajuda um pouquinho no conforto. Mas você vai ter essa questão do ajoelho um pouquinho flexionado aqui na parte traseira. Começando agora a nossa volta aqui a bordo da Nissan Frontier. Lembrando que a gente está aqui com a versão de entrada SE. Aí na faixa de 150 mil reais. A Frontier que traz um conjunto mecânico aqui bem interessante. A gente está falando do motor 2.3 biturbo diesel com câmbio automático de sete marchas. Esse motor que entrega 190 cavalos de potência e aí cerca de 46 quilos de torque. É um conjunto propulsor bem moderno, bem eficiente. A gente não pode reclamar de falta de força aqui a bordo da Frontier. Mesmo carregada a picape aqui da conta do recado tranquilamente. Mesmo em termos de desempenho. Se a gente for colocar em vista aí que a gente está em uma picape de pouco mais aí de 2 toneladas. A gente tem um desempenho bem satisfatório. O consumo na mesma medida também é bem aceitável. A gente está falando em um consumo aí na casa de 8,5 km, 9 km por litro na cidade. Na estrada o consumo encosta aí nos 11 km por litro. Reitero aqui, né? Para o peso aqui da Frontier na casa de 2 toneladas. São números bem aceitáveis. Mesmo carregada que a picape também você não nota um aumento no consumo muito grande. A Frontier, até mesmo por contar com um projeto bem moderno, ela traz algumas soluções interessantes. A suspensão traseira, por exemplo, a Nissan manteve o eixo rígido, mas ao invés do feixe de molas, você tem um conjunto multibraço. Então, aí como o elemento elástico aí para as rodas traseiras. Claro que mesmo assim, você andando sozinho aqui na picape, como é o caso, você sente ainda aquela rigidez, né? Para você passar em algumas imperfeições aí do piso. Não é um carro de passeio, mas mesmo assim, a Frontier entrega aí um controle dinâmico bem interessante para uma picape desse tamanho. Você considerando aí que você está em um carro com quase 30 cm de altura em relação ao solo. É um carro feito aí para carregar uma tonelada de carga. Então, você precisa de um conjunto robusto. Nesse ponto, a Frontier consegue conciliar bem essa questão aí da robustez com o conforto aí dentro do possível e um comportamento dinâmico aí que não assusta, né? Em um carro desse tamanho, um carro com bem mais de 5 metros aí de comprimento. Então, você consegue manusear aqui o carro de uma maneira bem tranquila. Bom, é isso aí, pessoal. No vídeo de hoje, a gente conheceu mais detalhes sobre a Nissan Frontier aqui na sua versão de entrada, a SE 4x4. E para concluir aqui o nosso material de hoje, vamos fazer aquela análise aí de mercado, ver se a picape vale ou não a pena, vale aí o seu dinheiro. Bom, considerando o custo-benefício aqui da Frontier, eu acho essa picape uma opção bem interessante, aí principalmente na faixa de 150 mil reais. Você é uma, considerando que ela é uma das picapes mais modernas aqui do segmento, por essa faixa de valor, ela é uma opção bem interessante sim. Ela entrega aí o que se espera em termos de conjunto mecânico, né? O que o pessoal aí mais procura nessa categoria. Então, no caso, a motorização diesel, câmbio automático, tração 4x4, por um preço muito competitivo aí, repito de novo, na faixa de 150 mil reais. É claro que para isso você tem que abrir mão de alguns equipamentos, por exemplo, uma central multimídia, revestimento interno de couro. Mas na parte, vamos dizer assim, vital de uma picape, o conjunto mecânico, a Frontier está alinhada aí com o que há de melhor. Você tem uma boa capacidade de carga, seja na questão do peso, de até uma tonelada ou volumétrica, aí para mil litros aqui na caçamba. Você tem um conjunto mecânico aí, seja em termos de rodagem, dirigibilidade, muito interessante. Por exemplo, eu gostaria até de destacar o bom diâmetro de giro que você encontra aqui na Frontier. Ela tem aí, certamente, um dos melhores entre as picapes. Você consegue fazer balizas de uma maneira mais fácil, mais tranquila. Isso é muito importante porque uma picape média, cabine dupla, como é o caso, é um carro de grande porte. Hoje você tem vagas aí cada vez menores, mais apertadas. Então, é interessante você ter um carro com esse tipo de solução. Então, a questão que eu coloco é essa. Se você procura uma picape média mais avançada, mais eficiente e não quer gastar muito, A Nissan Frontier, aqui na versão SE, desponta como uma das melhores opções do mercado atualmente. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, tenha ajudado você aí na sua decisão, na escolha do seu próximo carro. Convido você também a assistir os outros vídeos aqui do canal e a gente se vê no próximo. Muito obrigado, um grande abraço. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.